Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Conforme eu tinha mencionado já no Instagram, numa enquete recente, se vocês queriam um vídeo a respeito daquela questão lá das distros poderosas, que foi o vídeo anterior, ou um vídeo sobre o External S, eu ia fazer um vídeo a respeito desse sistema operacional aqui, que é bem interessante. E eu quero já pedir desculpas adiantado se a minha voz parecer meio diferente, ou a minha cara estiver meio caída aqui, que eu tive uns problemas de saúde recentemente, estou já me recuperando, estou recuperado praticamente, estou na fase final aí do tratamento. Mas enfim, esse External S aqui é uma distribuição que eu já fiz um vídeo aqui no canal, logo que foi lançado o primeiro beta, se eu não me engano. E eu vou deixar aqui na descrição para você conferir a evolução que teve de um para o outro. Na época lá, a gente nem tinha um sistema utilizável praticamente. Vamos ver agora como é que as coisas estão. Estamos aqui na parte de inicialização, vou testar na máquina virtual para ficar prático, para poder gravar aqui. E temos aqui o Start External S Beta 2 Live, ele é um grub bem simples, na verdade, bem genérico até. Tem a opção de inicializar em modo de compatibilidade, teste de memória e da boot de um sistema operacional já instalado aqui no PC. Vamos na primeira opção. Esse cursor aqui é o cursor do KDE, eu acho, ou lembra um pouco do Dipping também. E é um sistema operacional cheio de blur, né? External S Beta 2. Vamos dar uma lida aqui a respeito do que o desenvolvedor comenta para a gente. Obrigado por fazer parte desse projeto e obrigado por baixar essa release beta. Nós gostaríamos de ajustar algumas poucas coisas antes de você começar a usar o Xtern. Por favor, note que essa é apenas uma early release do Xtern OS. Tenha certeza de aceitar que os novos updates serão entregues para a versão final e vamos começar. Let's go. E aqui seria a conexão com a internet, provavelmente se a gente tivesse Wi-Fi seria por aqui, né? Que a gente vai fazer. O External S é uma distribuição que usa o Ubuntu como base, o Ubuntu LTS, e tem uma interface toda construída, não é nada que já exista, é defeito com tecnologias web, usa no DJS, por exemplo. Nessa parte aqui a gente adiciona algumas notícias para a gente ler aparentemente na parte de notícias. Eu não tenho como adicionar uma alternativa se eu quiser, mas vou adicionar aqui o, sei lá, CNN. Vou adicionar para ver como fica depois lá algumas delas. Adicione novas fontes que você está interessado, no máximo 5 é recomendado, deve ser uma questão da própria interface mesmo, né? Isso será utilizado por cada aplicação que quer prover para você algumas notícias. Temos a opção Live Experience, e depois temos a opção de instalar. Eu acho que eu vou instalar diretamente, né? E aí depois a gente já vê exatamente como as coisas vão funcionar. Olha, tem um... Eles aplicaram um design aqui diferentão. Realmente lembra aqui um tema GTK do KDE, né? Vamos procurar aqui instalar em português, vamos ver se vai. Ah, o instalador, pelo visto, aqui é o instalador do Ubuntu, né? Não tem nada de diferente, a não ser o próprio visual. Será que não funciona em português? Eu acho que só, na verdade, só os botões aqui não estão funcionando, então talvez eu consiga... É, assim deu. Ele não está conseguindo levar o clique do mouse por algum motivo. Tudo bem, a gente instala desse jeito. É, realmente aqui é exatamente igual ao que a gente teria no Ubuntu, não tem nada de mais, então eu vou cortar diretamente, a menos que tenha algo diferente aqui que eu perceba, eu vou cortar diretamente para o final da instalação, beleza? Casinho de camomila, ó. Beleza. Na verdade, essa parte aqui é diferente, porque ele não me levou para a parte onde eu faria a configuração do meu usuário e senha. Ele foi direto para a parte onde está copiando aqui os dados da instalação. Eu não sei se a gente cria o nosso usuário depois, quando o sistema vai inicializar pela primeira vez, ou se ele não tem um usuário nesse sentido. Vamos descobrir depois, né? Vamos ver como é que ele funciona. Muito bem, assim que o sistema terminou de copiar os arquivos, ele nos leva até essa tela. Ok, let's restart our PC. Então, let's restart my PC. E se prepara aí para ver bastante blur, né? Porque esse sistema é reconhecido por causa disso. Acho que existe um certo limite de quando é demais. Talvez o External S tenha chegado nesse ponto de blur demais. Blur, para mim, é um negócio muito legal, acho muito bonito, mas ele é interessante para compor elementos do sistema. Eu acho não para usar em toda a interface. É que é. Estamos aí e realmente ele não pediu para eu criar um usuário. Nem nada disso. Ok. Ok. Cedo demais, né? Beleza, deixa eu criar. Pode ser isso aqui. Meu nome... Meu nome é Jonathan. Fiquei na dúvida se era de o Linux, se era Jonathan. Legal. Esse lance dos gestos, né? Não tem um touchpad. É para passar áreas de trabalho, aparentemente. E alguns outros shortcuts aqui. Nice. And more. Beleza. Essa aqui é a loja de aplicativos, já é o App Center, e já tem uma atualização. Avaliável. Available as OTA, né? Over the Air Update. Então tá, vamos baixar aqui. É bem pequenininho a atualização, mas existe. External S needs to refresh to complete the installation. Choose restart to continue. This is not full restart. It will take about five seconds. Então não é nem como o Windows, nem como as distros Linux geralmente fazem. Provavelmente é tipo um restart no Node, alguma coisa do tipo. Ok. Esse aqui então é o gerenciador de arquivos. Vamos dar uma olhada nas aplicações que vem com ele já. Lembra um pouco o Dolphin do KDE, de certa forma. Mas ainda assim tem conceitos diferentes. Tem vários conceitos misturados. Essa parte aqui embaixo, por exemplo, lembra o Nemo do Linux Mint. E essa parte aqui na direita lembra o Mac OS. Lembra o Windows também, por que não? Mostrar arquivos ocultos. Tá bem mais utilizável. Da última vez que eu utilizei esse sistema, que eu tava brincando aqui com ele e tal, ele realmente não funcionava. As coisas tinham muitos bugs. Olha só que legal. E aí se eu quiser abrir esse arquivo, ele abre com... Welcome developer. Ah, esse aqui é um aplicativo que eu vi aqui no menu já, que chama DevKit. Ele é um editor de texto, mas eu acho que... Tá aqui agora, o blur tá meio bugado. Ele é um editor de texto feito pra... Pensado, na verdade, pra pessoas criarem aplicativos pro external OS, pelo que eu entendi. Que apesar de ele ser baseado no Ubuntu, a interface dele não usa nenhuma tecnologia comum de distribuições Linux, como o GTK ou o QT, né? Do KDE ou algo assim. E isso faz com que as aplicações que geralmente você instalaria não fiquem disponíveis. Eu vou abrir aqui a loja, para que o blur aqui fica atuando em cima do wallpaper, aparentemente. Eu não tenho como trocar o wallpaper com o botão direito. Não tem como fazer nada. Na área de trabalho, como vocês viram aqui no gestor de arquivos, tem como criar aplicativos ou pastas, melhor dizendo, na área de trabalho. Vamos colocar qualquer nome aqui e ver se ele vai pra lá. Aparentemente não. Então, aqui a gente tem poucas coisas. Acessa aos drivers, ficou muito legal. E arquivos, thanks. Obrigado por testar o external OS. Tem toda a parte aqui, ó, de configuração de texto, pesquisa e tal. É bonito, sem dúvida nenhuma. Vamos aqui no App Center. Ele tem o Files, que é esse aplicativo. Music, a gente já vai abrir os outros também para ver. Deixa eu ver aqui. Multimídia, aparece os dois que estão instalados. Internet, games, productivity tools. É, realmente não tem absolutamente nada para você instalar. Beleza, eu posso me logar, digamos, aqui por algum motivo. Talvez lembrar as aplicações que eu tenho instalado, alguma coisa assim. Aparentemente, o que acontece? As aplicações, elas tendem a ser muito leves, porque elas não são aplicações tradicionais. A gente ainda assim tem um terminal aqui. Bem bonito, inclusive. Vamos ver aqui como é que está o consumo do sistema. Tudo bem, tem a loja aberta ali atrás. Usada, deixa eu fechar aqui. Está um pouco alto até, se você for ver, mas é um sistema que talvez possa pesar um pouco em chips gráficos por causa de tanto blur e coisa do tipo, né? Ah, ele tem essa, seria tipo uma inteligência artificial, tipo uma cortana da vida aparentemente. Cujo like to do. Acho que não está funcionando por qualquer motivo que seja. E claro que a gente pode atualizar a base do sistema por aqui. A questão, você vê que ele usa o Ubuntu Bionic, é que a loja de aplicativos só atualiza as coisas do External S. Então, você pode ver que tem 98 pacotes de atualização da base do sistema, não é uma coisa unificada. E eu não sei como é que eles vão tratar esse tipo de coisa. Eu posso instalar alguns aplicativos tipo GIMP, por exemplo, assim. Opa, faltou um L aqui no install. E aí vocês vão ver o que acontece, tá? Eu lembro de ter feito esse processo de instalação na versão beta 1, então vai ser interessante para comparar. Percebi que o terminal não rola para baixo sozinho, aparentemente. Agora foi, ele está meio bugado, né? Está meio bugado. É um beta, acho que é uma ou duas pessoas que mantém esse sistema, não tenho certeza. Aqui a gente tem as múltiplas áreas de trabalho nesse quadradinho, relógio, calendário, aqui o volume. Mas a interface é feita de um jeito bem legal, né? E aqui tem uma ferramenta para gravar tela, aparentemente, ou fazer uma captura de imagem, conexão de rede, que leva a gente para configurações, e uma central de notificações aqui também. Ok. Terminou, será de instalar aqui? Aparentemente sim. Eu instalei ele, como você pode ver, o Gimp, ele não aparece aqui. Certo? Não existe esse tipo de integração. Olha só. Ah, e tem aqui do lado, né? Olha o menu, temperatura e tal. Ou seja, ele não tem essa integração com o sistema ainda. Eu vou abrir aqui o terminal novamente. Eu consigo executar o Gimp daí por aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ah, ele já está com o visual bem melhor do que tinha ficado da outra vez que eu tinha testado. Ele estava muito bugado. Vamos ver se ele funciona em janela única. Funciona. Não tem botão de maximizar, aparentemente, né? Só de minimizar. Mas beleza. Tipo, agora já daria para trabalhar aqui. A questão é que ele fica meio deslocado. Olha aqui o Gimp. Fica meio bugado. Então, realmente, é um sistema que não é para você utilizar ainda, sabe? Se você ficou interessado e gostaria, talvez, de... O que é que você ficou aqui? Você, talvez, gostaria de ajudar no desenvolvimento. Eu acho válido, sim. Mas para a produtividade está muito longe ainda. A gente tem ainda o aplicativo de música. Ele usa o Deezer, o Google Play Music e o Music Prince para conteúdo online. E como eu coloquei no Brasil, ele puxou algumas músicas que, aparentemente, são sucessos no Brasil. Eita, né? Mas, enfim. Bom, aqui tem online, aqui tem local. A gente poderia adicionar músicas, aparentemente, na pasta músicas. Tem um equalizador. Da hora. Usei em Spotify Premium. Será que eu conseguiria fazer login? Na minha conta do Spotify. Deixa eu pesquisar por alguma música. Onde é que eu faço essa pesquisa? É aqui. What would you like to listen to? Dropcake Murphy. Seria legal. Tá. Tá tocando. Obviamente, vocês não estão ouvindo aí, né? Não vamos querer problemas com o YouTube. Mas, olha só. Legal. Tem um design bem bacana, né? Querendo ou não, aqui pode servir de inspiração para outras pessoas que estiverem fazendo aplicativos desse tipo. Realmente é bem bonito. E o Gimp ficou aqui para sempre. Botão direito. Nada faz nada aqui. Eu não consigo arrastar ele. Beleza. Fotos. Ok. Precisa de uma imagem. Eu não tenho nenhuma imagem aqui. Eu vou pegar uma imagem depois no navegador, então. E o live seria para um vídeo. Reprodutor de vídeo. Não deve ter nada de mais. Esse Nika. Esse Nika. Nika. Alguma coisa assim. É o nosso navegador. E repara que conforme eu passo o mouse em cima de qualquer uma das aplicações. Ele me mostra informações aqui de quanto de disco está sendo usado. Qual é o aplicativo mais acessado, qual é o aplicativo mais acessado, quantas vezes ele foi acessado, valentemente. O sexto aplicativo mais acessado deve ser em relação a toda a utilização do external OS. E aqui a gente pode ir direto para alguns sites, aparentemente. Eu posso adicionar novas sources, aparentemente, também aqui. Deixa eu ver. Não consigo clicar neste botão. Aqui em cima, sim. Vamos pesquisar por Diolinux para ver o que ele faz. Pesquisa no DuckDuckGo por padrão. Legal. Ah, o navegador é bonitinho até. Isso aqui, será que é uma versão de qual browser exatamente? Isso aqui é uma versão do Epiphany? Do Gnome Browser, na verdade. Você vê que a aba é embaixo, né? Curioso esse negócio aqui. Deixa eu colocar aqui em imagens. Vou salvar uma imagem para a gente poder... Nossa. Vou pegar essa do Fedora aqui. Download. Tem cara de ser, né? Pela barrinha lateral tem cara de ser o... O Gnome Web. Tipo, com um baita tema aqui por cima, mas tem cara de ser. Download não está funcionando, aparentemente. Nem eu cancelar o download. As extensões aqui eu queria abrir, mas não está funcionando. E aqui também acabou ficando um aplicativo para trás. Eu fechei ele e ele ficou igual o Gimp com a resolução meio bugada. E vamos dar uma olhada aqui em System Performance. Olha, isso aqui é uma ideia bacana. Está precisando de um pouco mais de blur aqui, né? Igual tem aqui nessas partes. Está com muito uso de RAM. Caramba! Aumentou tudo isso? Mostra aqui a utilização dos núcleos. É uma forma bem legal de mostrar esse tipo de coisa, sem dúvida. E no About, está aqui, Mofu. É o nome dessa release. Mostra aqui os gráficos e tals. Deixa eu ver se está usando tudo isso de memória mesmo. É, realmente subiu um pouquinho mais ali, mas ele não está mostrando exatamente como é a realidade aqui. E vamos ver também a parte de configurações do sistema. Se eu não me engano, tem uma opção aqui para isso. System Tools External S Tips. Está essa aqui que a gente abriu. Eu lembro que ele tinha uma página, alguma coisa assim sobre configurações do sistema. Onde é que será que está isso? Então, pessoal, eu não tinha conseguido encontrar a parte de configurações do sistema naquele momento. E aí, enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi, hum, deve ser ali, né? Então, eu vou aproveitar para fazer, digamos assim, um remendo no vídeo e acrescentar algumas informações extras. Inclusive, essa aqui é a tela de login que a gente não tinha visto anteriormente, né? Tela de login bem bonita também, cheia do blur. E a parte de configurações do sistema era óbvio, né? Mas é aqui. E é onde a gente tem algumas coisas extras para poder configurar. Como, por exemplo, o wallpaper, que sim, tem vários bonitos. Vou colocar o do gatinho ali, por exemplo. Tem algumas coisas bem legais aqui. São os mesmos wallpapers até. Eu acho que um ou outro é diferente do que a gente tinha na versão beta 1. Consigo me lembrar de alguns aqui. Tem alguns bem belos mesmo, de fato. Em Appearance, aqui a gente tem uma janela de teste, digamos assim. E aqui a gente pode configurar as coisas, ó. Tipo, a opacidade do botão. Window Background. Com o claro ou com o escuro, será que ela é? É isso. Deve ser a tonalidade aqui dele. Então, deixa eu colocar um vermelhão. É, exatamente. É, supostamente dá para você deixar da cor que você quiser, né? Praticamente. Só que esse negócio não está funcionando muito bem, eu acho. Botões. As bordas dos botões. O texto. Dá para mudar a cor de tudo. Legal, legal. E aqui, quando tiver... É... Mais temas, provavelmente vamos ter por aqui. Adaptative Blur. É um beta. É um beta no beta ainda, mas beleza. Vamos deixar ativado para ver o que acontece. Fontes. Ok. Vai ter na próxima versão. É... A parte de User Profile também. Hub Desk. É o que vai estar aqui. Vertical Spread. Red. Ok. Eu acho que é a organização aqui, né? De como ele fica nesse caso. Apesar de eu achar interessante que... As configurações estejam aqui no menu. Não está em uma janela separada. Tem seus contras também, né? Fun. É a organização do... Das coisas ali. Pickable. Display. Onde a gente pode configurar a nossa resolução. O brilho. O refresh rate, supostamente. Etc. Som. Configuração de... De entrada e saída de som. Legal. Essa parte aqui não tinha realmente naquele beta que a gente testou há tempos atrás. Network ainda não tem como configurar. Então é bom que você... Não precise setar um endereço de IP específico ou algo assim. Aqui a gente muda o nosso local. Ele pega automaticamente da internet. File types não tem nada. Credentials não tem nada. E advanced não tem nada ainda também. Beleza. Eu acho que isso aqui cobre então a parte que eu tinha deixado passar enquanto eu estava gravando originalmente o vídeo. Aqui a gente consegue ver algumas pessoas que contribuíram aqui e tal. FS Icons. Do Frank Souza. Ubuntu 1604. Na verdade... Tipo, agradecimento a canônico. Na verdade é o 1804 já. Não está atualizado aqui ainda. Os ícones Genialism. Para aplicativos e settings. Pelo... Natapong. Algo assim. E o front-end Node, Chrome e tal pela comunidade Node.js. Pessoal, eu acho que não tem muito mais do que eu mostrar aqui para vocês. É um sistema muito limitado. Que basicamente traz um conceito. E seria um ótimo trabalho de TCC, por exemplo. Mostrar como criar um sistema operacional com uma interface. Utilizando esse tipo de tecnologia. Que geralmente é utilizada em web. Mas definitivamente eu não recomendo que você utilize para a sua produtividade. Se quiser baixar para brincar e ver como é. É sempre legal. Eu adoro testar sistemas operacionais de todos os tipos. Mas tem muitíssimas limitações que existem aqui. E as pessoas tinham pedido para que eu desse o meu aval. Se valia a pena ou não usar esse sistema. E eu acho que como a gente pôde ver aqui brevemente. Você vai ficar extremamente limitado ao que você pode fazer com o seu sistema operacional. Se a sua intenção for apenas navegar na internet. Talvez exista a possibilidade de você conseguir utilizar ele. Mas ainda assim você vai ter limitação em relação ao qual o navegador utilizar. E de repente pode ser que esse próprio navegador tenha algumas limitações. Você viu ali que eu não consegui nem baixar uma imagem através dele. Porque simplesmente o download não iniciava. Enfim, esse é o External S agora no seu Beta 2. Vamos continuar de olho nesse projeto. E quem sabe um dia ele amadurece e se torna algo um pouco mais completo. E traz alegria para todo mundo que gosta de Blur e de uma interface diferenciada. Esse vídeo fica por aqui. Não esquece do seu like. Se você não for membro do canal, procure se tornar membro. Nós temos várias vantagens para você que apoia a gente. E dá uma olhada no link que está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!